O que diz o título? Já sugere algumas coisas, não é? Vórtice e depois em subtítulo para o fim de um tempo. Isso tem muitas leituras possíveis, tem essa temática do tempo que é sempre um aspecto muito importante na música em geral, que é uma arte do tempo. Tem também uma ligação com uma outra peça muito importante na história da música do século XX, que é o chamado quarteto para o fim do tempo, de Olivier Mencien. Acho que um dos aspectos mais interessantes deste projeto é o facto de envolver três compositores e de nós termos decidido desde o início que não iríamos fazer aquela coisa mais óbvia que seria cada um ter uma parte separada do espetáculo. Tentamos, em vez disso, construir no fundo quase como se fosse uma peça composta a seis mãos. Estamos agora a algumas horas da estreia e, portanto, só veremos realmente o resultado final aí. Mas pelo que foi possível ver nos ensaios, eu estou muito contente realmente por esta colaboração, por este trabalho colaborativo, ter dado em algo que eu acho que cada um de nós não poderia ter imaginado sozinho. Para nós é uma coisa nova, é uma coisa diferente, em que o processo de composição é um processo muito solitário, muito individualista. Nós estávamos todos à espera que fosse uma coisa mais difícil, que houvesse mais choque, mas não houve. Um espetáculo que ainda é um concerto, ou seja, o foco ainda é muito em ouvir a música, mas há todo um trabalho em que há uma interação entre o espetáculo de luz e a música, há uma interação entre a encenação e a música, há toda uma dramaturgia conjunta do início ao fim do espetáculo. Há um fio condutor que liga todos os diferentes momentos musicais que acontecem e que na verdade se transformam num único espetáculo, numa única peça de música composta e criada por muitas pessoas. Trabalharmos a três cabeças, três compositores, eu não tinha expectativa alguma, se seria uma coisa demasiado complicada ou não. Foi mesmo muito divertido. Também acho que foi muito divertido por ser com os dois compositores com quem trabalhei. Somos três muito diferentes, mas acho que há muita diplomacia, há muito interesse de todas as partes e uma boa gestão também de recursos, de conversas, de todo o material. E acho que foi um trabalho muito exigente, sem dúvida, mas foi um trabalho muito bonito. Uma viagem poética, profunda, no que é que isso queira dizer para cada um de nós, e bastante interior também.